E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você E ontem depois da gente ter aí o aviso aí do tornado, um aviso de última hora Mas hoje tá tudo bem, graças a Deus, passou o susto, foi só um tornadinho Ele mal funcionou direito como um tornado, mas dá um susto, né? Dá um susto porque você não quer estar perto de um tornado, né? E gente, a notícia que eu queria dar pra vocês aqui Que eu queria dar não, né? Porque a notícia tá aí pra todo mundo ver na internet De repente passou aí também pra vocês Mas eu acho interessante notícias de acidente com avião Eu acho que é notícia que a gente tem que comentar, né? Pelo menos pro pessoal ficar assim, né? Ligado Olha só o que aconteceu O avião explodiu, mas explodiu só ali onde o passageiro estava Porém, onde aconteceu isso? Na Somália, né? Somália, você pode esperar qualquer coisa da Somália Porque a Somália é a Somália, né? Teve o lance lá dos piratas, né? Que atacavam, ainda atacam os barcos, né? Gostei muito daquele filme, não sei se vocês viram Acho que foi com o Tom Hanks, não foi? Que o piloto do... Como é que é o nome do... Um super... Super transportador de containers Não sei nem como dizer o nome desse navio Mas navio de transporte containers, né? Que eles seguraram toda a tripulação como refém e tal E depois vieram o pessoal lá da Marinha dos Estados Unidos E fizeram o resgate e tal Foi um filme, assim, muito maneiro Gostei muito daquele filme Então a Somália, ela é isso E a Somália tá direto em guerra civil, né? Jamais eu iria voar pra Somália A não ser que seja Deus mandando Falando assim Você vai ir para a Somália E aí eu tenho que ir, né? Não tem como você não ir Mas pra vocês terem uma ideia O avião... Deixa eu ver aqui O avião foi um Airbus A321-111 E ele já estava a 14 mil pés de altitude Quando do nada, assim, deu uma explosão Aí veio aquela nuvem, né? Não é nuvem, fumaça, né? E ninguém via nada De repente, quando a fumaça foi embora O passageiro que estava ali sentado, ali, sumiu Ele foi sugado, assim, ó Foi sugado pra fora E avistaram um corpo E acredita-se que foi o corpo do passageiro Que estava nesse avião A 4 mil metros de altitude Quando deu a explosão Agora, não se sabe se a explosão foi causada por ele Se ele era um terrorista atrapalhado, né? Um terrorista atrapalhão Que, de repente, ele tinha planos De explodir o avião Mas aí, né? Ele estava sentado ali Então, de repente, as bombas detonaram E... Aí ele foi ver as 12 virgens, assim De flash Mas que é uma coisa, assim, que Amedronta, hein? Já pensou? Você pegando um voo aí Passando pela Somália Eu não quero pegar nenhum voo Que passe pela Somália Pelo amor de Deus E a Airlines também A Airlines Eu nunca ouvi falar A tal de Dallow Airlines E eles... E o piloto conseguiu fazer Um pouso, né? De emergência E eu achei isso incrível também Vocês vão ver aí Pela foto que eu coloquei aqui no thumbnail Vou ver se... Eu boto o link da reportagem Aí vocês podem clicar no link Na descrição do vídeo Aí você pode ver o vídeo, né? Por conta própria Tem vídeo, né? Que o pessoal filmou de celular Lá por dentro do avião Não vou botar isso também no vídeo Porque senão o YouTube vai me dar strike Mas... É uma coisa interessante, tá? O rombo que foi feito na fuselagem Eu tô aqui olhando pra foto A foto tá aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui Mostrar aqui a foto aqui Que eu fiz aqui Eu fiz um trabalho aqui já de... Pra colocar no vídeo Essa é a foto Não sei se dá aí pra vocês verem Que eu não consigo ver nada Mas olha o rombo na fuselagem Pelo amor de Deus Olha o rombo Já pensou? Você tá sentado ali E o troço explode do teu lado Mas dizem que houve uma explosão Então se houve uma explosão Esse cara, ele tava com explosivo Porque como o avião vai explodir assim Justamente ali Aonde uma pessoa tá sentada Exatamente do lado daquela pessoa E outra O avião tá sobrevoando a Somália A Somália não precisa nem fazer nada Não precisa falar nada, né? É sem comentários a Somália Então, gente A minha dica aqui pro dia de hoje Não viaje pra Somália Vem pros Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos tá te esperando aqui De braços abertos Gente, espero que você tenha um dia aí Maravilhoso Desculpa aí, tá? Pela... Por um vídeo que eu coloquei Que a mulher ganhou 188 milhões de dólares E eu botei que ela ganhou 88 milhões de dólares Mas eu posso explicar É que a minha filha me falou 88 Então aí quando eu olhei 188 Geralmente você paga uma taxa muito grande, né? De imposto Quando você ganha um prêmio na loteria Então eu nem, sabe? Não prestei atenção nos detalhes mesmo Mas depois do imposto Foi 188 milhões Então ela tem muito dinheiro ainda pra gastar Com o namorado dela, né? Esse dinheiro ainda vai dar pra muita coisa ainda E outra coisa é sobre o trailer, tá? Quando eu passei lá pelo trailer Eu não quis parar Porque vocês sabem, né? Aqui é América Então eu não vou parar Vou ser invasivo na vida das pessoas Tinha um número de telefone Aí eu vim pra casa, né? E eu falei assim Vou jogar logo esse vídeo Tirei uma foto do lado de fora Que tá quando você vê o vídeo Essa é a única foto que eu coloquei Mas aí eu liguei pro número E o cara me atendeu E ele foi muito bacana E aí no dia seguinte Ou no mesmo dia Não sei Ontem e anteontem Tava previsto muita chuva Inclusive deu o tornado Então não tinha condição nenhuma E também eu tinha que fazer a live ontem Aí não tinha condição nenhuma De eu voltar lá Agora quando eu estiver colocando esse vídeo aí Eu vou dar uma ligadinha pra ele E vou ver se eu posso tirar foto Por dentro do trailer, né? Porque anteontem ele falou que não podia E se ele quer vender o trailer Ele vai deixar alguém tirar foto do trailer, né? E aí eu vou tentar jogar, né? Que a gente já tá tendo bastante views aí no trailer E eu também tô curioso pra saber Como esse trailer é por dentro E trago aí pra vocês aí Assim que puder, ok? Se ele não deixar aí Paciência, né? Mas eu vou tirar mais fotos Pelo lado de fora Com certeza E hoje, ok? Aqui é o JC Fique com Deus E um dia abençoado aí pra você E que a força esteja contigo hoje Bye!